Qualificações para entrar no Reino dos Céus Muitos, naquele dia, hão de dizer-me Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome? E em Teu nome não expelimos demônios? E em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente Nunca vos conheci Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade Mateus 7, 22, 23 Deixamos claro que o Reino é o tempo em que Deus recompensará os cristãos Conforme as suas obras No Reino, os cristãos fiéis serão recompensados E os infiéis serão disciplinados Muitas pessoas pensam que se um cristão for infiel Mesmo que tenha de ocupar uma posição inferior Ele, contudo, estará dentro do Reino Muitos que não compreendem a Palavra de Deus E a obra de Deus Pensam que lhes está garantida a entrada no Reino dos Céus Eles acham que quando o Senhor Jesus vier para reinar Haverá simplesmente uma distinção Entre as mais altas e as mais baixas posições no Reino Que ninguém perderá totalmente o Reino dos Céus Entretanto, no Reino dos Céus Haverá não só distinção entre as posições mais altas e mais baixas Como também haverá distinção entre ter a entrada permitida E ser deixado de fora A Bíblia mostra-nos que há uma nítida diferença Entre dez cidades e cinco cidades Entre uma coroa grande e uma coroa pequena Entre a glória maior e a menor Como uma estrela difere da outra Assim também serão diferentes as posições no Reino Não só haverá diferença entre as mais baixas e as mais altas posições no Reino Como haverá também distinção de estar qualificado ou não para entrar A Bíblia revela-nos uma verdade muito séria Apesar de uma pessoa ter a vida eterna Ela ainda pode ser rejeitada para entrar no Reino dos Céus Mateus 7, 21 é um versículo que fala disso Nem todo o que me diz Senhor, Senhor Entrará no Reino dos Céus Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus Nesse versículo todas as pessoas se dirigem ao Senhor como Senhor O Senhor fará uma distinção entre os discípulos que podem entrar no Reino dos Céus E os que não podem O Senhor mostra-nos claramente aqui que a condição para entrar no Reino dos Céus É fazer a vontade de Deus A recompensa do Reino dos Céus tem por base a obediência do homem Quem não for fiel enquanto viver na terra Não perderá a vida eterna Mas perderá o Reino dos Céus Quando chegar o tempo De os céus reinarem Isto é Quando o Senhor Jesus vier pela segunda vez Alguns não poderão entrar no Reino Mas irão Perdê-lo Primeiramente o Senhor mencionou esse assunto no versículo 21 A seguir nos versículos 22 e 23 Ele explicou-nos a questão em forma de profecia Haverá muitos Não apenas um ou dois Que não farão a vontade de Deus Muitos naquele dia Me dirão Senhor, Senhor Não foi em teu nome que profetizamos E em teu nome expulsamos demônios E em teu nome fizemos muitos milagres Então lhes declararei Nunca vos conheci Apartai-vos de mim Os que praticais a iniquidade Aqui o Senhor Jesus nos diz O que ocorrerá diante do trono de julgamento Ele diz Naquele dia Portanto Isso não se refere a hoje Mas ao futuro Há muitos que labutam Mas não veem a luz de Deus em sua vida Quando o tempo do trono do julgamento vier E quando o Cristo começar a julgar A partir da casa de Deus Esses cristãos Terão luz pela primeira vez Eles verão que estão errados Em sua posição E em seu viver Naquele dia Diante do Senhor Muitos dirão Não temos nós profetizados em teu nome E em teu nome expulsamos demônios E em teu nome fizemos muitos milagres Em uma só frase A expressão em teu nome É mencionada três vezes Surpreendentemente O Senhor lhes diz Então lhes declararei Nunca vos conheci Por não compreender o significado Dessas palavras Muitos acham Que tais pessoas Certamente não são salvas Mas se elas não fossem salvas Então a palavra do Senhor aqui Não teria significado O que o Senhor Jesus está dizendo É isto Muitas pessoas São filhos de Deus Elas são salvas E são como você Elas chamam-me de Senhor E tem realizado muitas obras Mas Apesar disso Elas serão excluídas do reino Por essa razão Vocês devem ser cuidadosos A fazer a vontade de Deus Somente dessa maneira Os discípulos saberiam que Mesmo que realizassem muitas obras Se não fizessem a vontade de Deus Receberiam a mesma punição Se ele estivesse falando A não salvos Não haveria mais o elemento Penetrante de sua palavra Os senhores estavam advertindo De que somente os que fazem A vontade de Deus Podem entrar no reino Se alguém confiar em sua própria obra Para se achegar diante de Deus O Senhor Jesus lhe dirá Não conheço você